O MDS confirma a visita do Crais para as pessoas que recebem o Bolsa Família, mas atenção, não é a visita para fazer com que as pessoas tenham benefício cancelado ou suspenso. Atenção, essa visita vão te surpreender, muita gente fica assim imaginando, gente, mas por que essa visita o Crais vai fazer aqui na minha casa? Venha comigo que eu vou explicar para vocês o que, por que o Crais vai fazer essa visita e o que vocês têm que tomar as providências e também o que vai ser de vantagem para você receber o Crais aí na sua casa. Com certeza vocês vão gostar. Fica aqui no canal, boa noite a todos vocês, deixa o gostei, deixa o seu like aí, fico grato se vocês puderem ajudar, tá bom pessoal? Vai deixando like. Eu vou colocar aqui o texto aqui na frente, onde você vai poder acompanhar certa matéria, eu vou ler aqui para vocês, para vocês entenderem melhor como é, por que essa visita do Crais que está vindo agora na sua casa. Imagine só o desespero para quem está com medo de ser cortado, claro, todo mundo tem medo de ser cortado, eu quero o Crais aqui em casa de jeito nenhum, mas calma que agora é a visita do bem. Esse aqui vai ser bom, vai ser a visita do bem do Crais, visita do bem, que visita do bem é essa? Será que vai trazer dinheiro, vai me dar mais dinheiro? Pois acompanha aí para vocês acompanharem, olha só. Bom pessoal, para vocês entenderem melhor, o MDS confirma a visita do Crais aos inscritos do Bolsa Família, veja o que você precisa saber. O MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, confirmou que os agentes do Crais, Centro de Referência e Assistência Social, estão visitando os inscritos do Bolsa Família, no entanto, esclareceu que a visita não tem o objetivo de cancelar o pagamento de pessoas. Atenção, que muita gente achava que ele vai cancelar, não, não é motivo de cancelamento, é notícia boa. A visita dos agentes do Crais no endereço dos inscritos do Bolsa Família está acontecendo desde janeiro desse ano, certo? O processo é chamado de busca ativa e avisa chegar até o endereço de pessoas que sentem mais dificuldade em ir até um ponto de atendimento do Crais. Há cidades onde os moradores da zona rural não conseguem comparecer pessoalmente até a unidade de assistência social. Ou ainda há quem more em bairro muito afastado dos pontos de atendimento. Por isso, os assistentes sociais estão indo até essas pessoas. E quem está recebendo a visita do Crais? Muita gente está querendo saber como é que faz. Bom, cada município deverá realizar ao menos 20% do seu cadastro no domicílio das famílias. Logo, não são todos os inscritos do Bolsa Família que receberão a visita em um funcionário do Crais do seu endereço. Não é todos, tá pessoal? E com isso, busca ativa deve ser realizada para realização aos inscritos do Cadastro Único e vai atingir famílias que estão com os dados do Cadastro Único desatualizados, famílias que atendem aos critérios para receber Bolsa Famílias, mas estão fora do Cadastro Único, e o que os agentes do Crais vão fazer na casa dos inscritos do Bolsa Família. Muita gente faz essa pergunta, pessoal. Quem não fez essa pergunta? Sim, mas por que o Crais vem fazer aqui em casa? Qual é o intuito que ele não vai cancelar? Bom, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, esclareceu que são falsas as informações de que os agentes do Crais estariam visitando os inscritos do Bolsa Família para cortar o benefício. É falso, não é verdadeira. Na verdade, o objetivo é conseguir melhorar as informações sobre aquele grupo de Cadastro Único, pois isso, ao comparecer no endereço, o funcionário do Crais vai perguntar quem está fazendo parte da família, nome do pai, mãe, padastro ou madastra, tem filhos, quais são as idades? Essas são as perguntas que eles vão fazer. Onde está morando? Qual a renda da família? Os gastos mensais que possui? De onde está vindo a renda? Se as crianças e jovens estão frequentando a escola? E se os gestantes estão fazendo pré-natal? São as perguntas que eles vão fazer. Se as pessoas com deficiência recebedora do BPC, Prestação Continuada, passou pela perícia médica recentemente também? Quem não receber funcionário do Crais, atenção para quem não for receber, quem não receber o funcionário do Crais vai ter o seu benefício bloqueado. Isso mesmo, tá pessoal? Se não receber, vai ter o seu benefício bloqueado, tá? Se o Crais for na sua casa, você não tiver. Se ele for a segunda vez, não sei se vai ter a terceira. Ele pode ir até a terceira vez. Se não tiver, você vai ter o seu benefício bloqueado, tá? O inscrito do Bolsa Família não é obrigado a receber o agente do Crais dentro da sua casa. Serve um café ou oferecer almoço, tá? Portanto, vocês podem falar com ele lá de fora mesmo essa informação. Por outro lado, quem não responder a entrevistas e a sócia econômica pode perder o seu benefício por falta de atualização de dados, tá? Bom, pessoal, como vocês têm reparado aí, o Crais, ele não está de brincadeira. Muita gente analisa. Ele não está indo para a sua casa para fazer cancelamento, nada. Ele está indo realmente para fazer essas perguntas que eu acabei de citar para vocês. Esses pontos, tá? Esses pontos é onde o Crais vai fazer as suas perguntas. Agora, o não recebimento da visita do Crais, aí sim, pode ter que seu benefício seja bloqueado ou cancelado. César, mas quantas vezes pode acontecer de eu não estar em casa? Pode acontecer. Tudo bem, você não está em casa naquele dia, beleza? Mas aí, com certeza, você vai ter que receber essa nova visita. Com certeza, muitos de vocês vão receber uma mensagem dizendo que o Crais vai visitar aí na sua casa. Eles não vão visitar, sabe, como você mora, se tem imóvel na sua casa, se tem isso e tem aqui. Não, gente. Claro que isso aí também conta, também. Claro que isso aí serve para um banco de dados. Até mesmo para ter uma noção daquilo que você vai fazer. Isso é importante. Eu não sei se essa visita também vai ajudar as pessoas a que vão solicitar um empréstimo, acredita também. Se você tem um comércio na sua casa, o Crais vai ver que você tem um comércio. Ah, eu vendo isso, vendo aquilo. Ele tem a prova daquilo. Pode ser que isso aí seja até uma possibilidade também de ajudar. Não estou dizendo que vai ajudar, mas existe também essa possibilidade também de ajudar essas pessoas que vão solicitar esse crédito aí, poder pegar também, tá? Deu para vocês mais ou menos entenderem, explicar melhor como funciona. Gente, não é um bicho de sete cabeças. Receba o Crais na sua casa, chega uma mensagem, fica em casa, dá um jeitinho para você receber. Fala a verdade, explique. Olha, o seguinte, a minha renda é essa, eu não tenho o dono de tirar, eu como isso, eu como aquilo. Eu tenho tanto estilo, eu tenho o meu alvo para pagar, tem luz, tem isso, tem aquilo. Eu fico aqui só na misericórdia com esse dinheiro, muitas vezes nem dá para vir sobreviver. Eu tenho que fazer um bico ali para poder sobreviver. Eu quero atualizar isso aí, tranquilo, você vai ter esse seu problema, não. Eles vão te ajudar, inclusive, até próximos benefícios que vão surgir por aí. Você já fica na lista porque ele já sabe a sua situação. Posso ser que você seja um dos beneficiários de algum programa social, algum benefício a mais que possa vir por aí. Como agora o Vale Gás. Agora, antigamente o Vale Gás era 5,6 milhões. Hoje vai para mais de 20 milhões que o governo vai pagar a questão desse Vale Gás. Ou seja, claro que você vai estar adentro também para receber esse Vale Gás, vai te ajudar bastante. E é isso, pessoal. Não tenha medo, não. Não vá com aquela expectativa. Ah, isso aqui. Gente, a gente não tem medo de nada. Você está fazendo a coisa certa. Na minha opinião, vocês têm que focar mesmo no seu trabalho. Analisa bem a sua situação. Não adianta você querer esconder algo que não faz parte. Por exemplo, muita gente esconde que vive com companheiro. Ah, tá. Se o companheiro está dentro de casa, deixa ele dentro de casa. Acabou? Não, esse aqui é o meu namorado. Alguma coisa. Isso não vai... O namorado não é obrigado a estar no cadastro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só o companheiro, a pessoa que já mora com você. Mas isso aí a gente sabe que releva eles. Eles não são bobas. Eles sabem que a pessoa vive com o companheiro. Mas se faz desde que não seja casado. Porque quando é casado, não. Está registrado lá. E o sistema automaticamente já detecta. O que ele não quer é que você esteja com o companheiro, você recebendo. E o companheiro também recebendo, né? Isso aí é que eles querem cortar também. Isso aí é fato. Com certeza não vão ser apoiados. Mas tirando isso, o resto está de boa. Eles vão conseguir lidar com naturalidade e com tranquilidade. Tá bom? Se você estiver passando por isso, fique tranquilo. Tenha a sua consciência tranquila. Não vá cometer nenhuma besteira, nenhum erro, não. Você está no caminho certo. Tá bom? Essa é a informação que eu quero trazer para vocês. Receba sempre a visita. Que é para vocês terem o seu bolso de família saudável. Receber o bolso de família. Receber o seu ajudo. Coloque os seus filhos na escola, na creche. Tem a vacinação em dias. Isso também é importantíssimo para todos vocês. É que eu digo para vocês. Precisa também você seguir o seu percurso também. Não é só atualizar os dados. Precisa ter presença escolar, precisa estar vacinado. Eu sei que tem pessoas que vai. E como tu falou no texto, tem pessoas que moram em lugares bem distantes, que não conseguem no CRAS. Às vezes é muito longe, não tem dinheiro para ir. Nunca sobra dinheiro. Nunca conseguem ir. Realmente, aí essa visita será importante. Tá bom, pessoal? Obrigado, senhor. Muito obrigado a todos vocês aí. Agradeço. Se vocês puderem ajudar o canal deixando o like. O like não custa nada mais o seu like aí. Se inscreve no canal. Aperta o sininho em todos para você receber todas as suas notificações. E se vocês puderem ajudar o canal, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, nos seus stories. Por quê? Porque você leva essa informação, leva para outras pessoas. E com certeza você estará ajudando também outras famílias. Se você puder compartilhar esse vídeo e levar para as suas redes sociais. Tá bom? Conto com vocês. Muito obrigado. Bom dia. Boa noite, né? Agora boa noite para vocês. A noite... Hoje à noite ainda... Hoje não. Amanhã eu volto. Porque já tem um vídeo hoje à noite, né? Amanhã eu volto. E amanhã a gente traz outras informações para todos vocês. Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser.